E até o que tem mais? Fique ligado com a minha perda. Atenção você que tá feita com a perda. Eu quero matar a perda. Eu quero um novo, espero que você goste de gostar. Acredite se quiser, full time. Por que que tá arrebentando de vender? Também a partir de quanto, um meia-meia? R$ 950. Gente, daqui a pouquinho. Não levanta daí não. De jeito nenhum, espera.